Pessoal, graças e paz, seja bem-vindo ao canal Veredas Antigas. Mais uma vez estamos aqui para divulgar material cristão, teológico, histórico, cultural. E hoje nós iremos falar sobre biografia cristã, iremos falar sobre um personagem da igreja que colaborou muito com a obra do Senhor Jesus aqui nesta terra, um grande pastor escocês chamado Robert Murray McShane. E nós iremos citar um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo 4, que diz assim, Então nós queremos que Deus usou homens em cima desta terra de tal forma, de uma forma tão gloriosa, tão poderosa, que mesmo depois deles mortos, ter vivido uns 100, 200 anos atrás, é como se eles estivessem vivos hoje, pela forma que Deus usou, de uma forma extraordinária. E um deles foi Robert Murray McShane. E para a glorificação do nome do nosso Deus, uma editora chamada Eden Publicação, Publicações, uma editora nova, recente aqui no país, tem editado grandes clássicos da literatura cristã, e chegou aqui no nosso país fresco, um material novo. É lançamento aqui, mas com mais de 100 anos, que foi editado na Escócia, este grande clássico da literatura cristã, chamado A Vida de Robert Murray McShane. Ele foi editado, é uma parte diária, e uma parte biografia, por Andrew Bonnard. Andrew Bonnard foi irmão do famoso escritor de hinos, pastor também, Horácio Bonnard, e irmão do John Bonnard. Então, os três irmãos, grandes homens de Deus, que foram mentores e amigos íntimos de Robert Murray McShane. Então, temos aqui essa biografia, nós temos aqui uma frase em cima, que diz assim, deveria, com certeza, estar nas mãos de todo o cristão, Charles Haddard Spurgeon. Esse livro foi um dos livros que mais influenciou o Príncipe dos Pregadores, Charles Spurgeon, A Vida de Robert Murray McShane. Este livro, ele é dividido em seis capítulos apenas. Temos aqui o prefácio da primeira edição, que é o prefácio original, em inglês. A carta ao leitor da edição brasileira, provavelmente é que foi a editora Éden Publicações que escreveu isso aqui. E nós temos aqui o capítulo 1, falando da sua juventude, preparação para o ministério. O capítulo 2, seus trabalhos na vinha antes da ordenação. Capítulo 3, primeiros anos de trabalho em Dande. Capítulo 4, sua missão à Palestina e aos judeus. Capítulo 5, dias de avivamento. E capítulo 6, os últimos dias de seu ministério. Então, amados, eu estou lendo esse livro, estou quase no final, terminando o livro. É um dos melhores livros, praticamente, não precisa nem terminar de ler. É um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida, claro, depois da Bíblia. O livro tem me impactado muito. Um jovem que morreu com 29 anos. Ele amava o Senhor, amava a palavra do Senhor, amava as almas. Pastor que pastoreou uma igreja que tinha aproximadamente 5 mil pessoas, com 20 e poucos anos. Ele falava o hebraico fluente, fez missões em Israel durante muitos anos. Quando voltou, deixou a igreja abalizada, fortalecida, através de um pastor também jovem, chamado William Burns. Houve um grande avivamento também na Escócia, através do ministério dele, através de William Burns. Algo extraordinário aconteceu. Ele foi para Israel, depois que ele estudou, se preparou, graduou-se. Deus usou de uma forma poderosa e morreu com 29 anos. Diz que a Escócia toda chorou na morte desse jovem pregador. um grande exemplo de Deus para cada um de nós. Que Deus em Cristo Jesus continue e abençoe a sua vida.